A CIDADE NO BRASIL 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 As formas de consciência vai acontecer primeiramente na infância dentro do meio familiar, na escola e nos círculos de amizade. Onde se mostrarão com suas naturezas únicas e mistas ao mesmo tempo. A intimidade entre gêmeos e câncer pode ser muito interessante para ambos se conhecerem melhor e perceberem o que falta um no outro. Pois se conseguirem se manter conscientes de suas diferenças e ainda assim decidirem ficar juntos, o próximo passo é a fusão de corpo e alma, numa tentativa de unificação. Confiança Confiança 25% E também a água de câncer, o componente que faz com que possamos nos conectar com nossa essência e mesmo com o próximo, através da empatia e dos sentimentos. Pois aqui, ao sentirmos nossa própria dor, também sentimos a dor do outro. Então a pergunta é, como controlar a essência do ar que tende a se manter livre, leve e solto depois de novas descobertas? Como não grudar demais no outro depois de alimentar tanta emoção, tanto sentimento? Como confiar um no outro? Bem, a verdade é que não existe uma resposta fixa. O mais indicado é que cada um vivencie suas experiências e aprenda a observar os detalhes para poder fazer um julgamento melhor e decidir da melhor forma se vale a pena ou não confiar. Se manter na relação. Pois sabemos que não há relação que dure sem confiança. O principal desafio da canceriana em um relacionamento com um geminiano é deixá-lo livre. O principal desafio de um geminiano em um relacionamento com uma canceriana é suprir suas carências afetivas, emocionais e ouvi-la com atenção. E se preciso, sentir o que ela sente. Será que ambos conseguem? Intelecto e comunicação. 70% Provavelmente não há um único signo do zodíaco com quem gêmeos não possa falar. Então, suas habilidades de comunicação terão uma pontuação maior em todos os casos. Na relação com alguém de câncer, eles costumam sentir a necessidade de se abrir um pouco mais e compartilhar coisas que não fariam com outras pessoas. Há um certo brilho maternal em torno de câncer. Há um homem de câncer, masculino ou feminino, que dará a gêmeos espaço suficiente para libertar sua criança interior. Aliás, a uma de criança, os dois têm. Na verdade, esse pode ser um ponto maravilhoso que pode favorecê-los muito mais do que em outros relacionamentos envolvendo um geminiano e uma canceriana. Porque geralmente existe compreensão suficiente em câncer para esse geminiano ou geminiana com síndrome de Peter Pan. Isto é, se outros aspectos do relacionamento também favorecerem. É seguro dizer que câncer e gêmeos podem ser bons amigos acima de qualquer ideia de união. Aqui, Mercúrio racionaliza, processa e a Lua guarda. Emoções 10% Aqui, horas a razão estará acima das emoções. Ora, as emoções estará acima da razão. O convite aqui é a compreensão e o equilíbrio através da sensibilidade que precisará ser desenvolvida em ambos os lados. O geminiano pode parecer frio para as exigências emocionais de um filho da água como câncer. E o excesso de sentimentalismo cânceriano pode parecer fraqueza para um filho do ar tão livre, leve e solto. Razão e emoção, duas características que precisam ser bem equilibradas para que qualquer relação, seja na amizade, negócios ou na vida a dois, tenham chances de harmonia e longevidade. Valores Valores Os valores Pois as diferenças aqui tornam seus objetivos principais diferentes. Embora ambos estejam motivados para encontrar o amor, a maneira como cada um age no relacionamento pode ser considerada errada, devido a sua natureza oposta ao que cada um valoriza. Se a carta natal de ambos tiver mais aspectos favoráveis, é possível que não percebam tanta diferença em relação aos seus valores pessoais. Atividades compartilhadas 15% Se a canceriana conseguir acompanhar o ritmo frenético do geminiano, é possível que eles curtam muitas atividades juntos. Câncer Câncer é um signo que exalta Júpiter, e seus representantes gostam de viajar tanto quanto gostam de se sentir em casa. Mesmo quando adultos, se conseguirem manter viva a criança que existe na essência de cada um, eles poderão se divertir muito juntos. É provável que o canceriano queira mais e mais do mesmo, enquanto os gêmeos queiram experimentar muitas outras atividades. No começo da relação, tudo parecerá emocionante e de tirar o fôlego. Com o passar do tempo, Câncer vai querer sossegar, imaginando-os comprando móveis juntos e criando os filhos. Não é fácil para os cancerianos aceitar que essa natureza de gêmeos será diferente amanhã. Gêmeos e Câncer estão próximos um do outro na ordem do Zodíaco, e provavelmente estarão próximos um do outro na amizade. Quando se trata de relacionamentos emocionais ou sexuais, parece haver muitas coisas que os separam. Para que esse relacionamento dure, ambos precisam fazer alguns ajustes. Gêmeos dificilmente mudará sua rotina por alguém, especialmente quando achar o modo de vida de alguém chato e sem graça. Então, o melhor a fazer aqui é lhe dar liberdade. O geminiano só precisa abrir o coração e ouvir aquelas poucas palavras que Câncer deseja compartilhar. Mesmo que eles possam falar sobre muitas coisas, quando se tratar de discutir a relação, suas opiniões podem se mostrar diferentes. Gêmeos precisa se manter interessado e Câncer precisa ser ouvido tanto quanto sentido. Se eles derem um ao outro liberdade e compreensão suficientes, podem ser como duas crianças apaixonadas pela primeira vez. Primeira vez Se a ver, é mais comuns. Se a ver, é mais comuns. Se a ver, não é a cara de outra pessoa que eu tenha nunca confinado. Doem, pois, desde o outro lado. Se a ver, não é a cara de outra pessoa que eu tenho certeza que eu tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL